Olá pessoal aqui quem fala é o José do canal Digital Bank nesse vídeo aqui vamos conversar a respeito do banco digital Banco Inter que vem aí com mais um Inter Day nesse dia 10 de julho de 2024 o cliente Inter vai poder contar com ofertas e descontos especiais do Inter Day tudo isso oferecido por meio da parceria de diversos lojistas no shopping do super app do banco o cliente ainda conta com cashback e descontos especiais além de contar com a já conhecida Orange Box entretanto se você é uma daquelas pessoas que fazem parte da lista VIP do Inter Day fique sabendo que você já pode aproveitar todas as vantagens e benefícios que geralmente são oferecidos no dia do Inter Day você pode estar conseguindo até 80% de descontos em produtos que são oferecidos por meio dos parceiros lojistas vale destacar que esse evento também conta com a condição especial para cashback onde o mesmo mesmo pode conseguir acumular até 3 mil reais em cashback fazendo suas compras dentro do super app do Banco Inter além de todas essas ofertas descontos benefícios que são oferecidos nesse dia você também ainda tem a possibilidade de participar da Orange Box que disponibiliza produtos surpresa garantindo ao cliente até 50% de desconto nesses produtos agora eu quero saber de você você já participou de algum Inter Day você gostou dos produtos e dos descontos que geralmente são oferecidos nesse dia junto aos parceiros do Banco Inter deixa aqui abaixo no campo dos comentários se você já comprou algo se você gostou das promoções e dos descontos que eles dizem e disponibilizar para seus clientes e qual que é a sua opinião a respeito de todas essas vantagens que estão sendo divulgadas a respeito do que podemos esperar amanhã dia 10 de julho em mais um Inter Day do Banco Inter e se você não é inscrito aqui do nosso canal eu peço para que você inscreva-se para que a nossa comunidade cresça mais compartilhe assiste esse vídeo para que mais pessoas conheçam aqui o nosso conteúdo clique em gostei para mostrar para YouTube que nossos vídeos tem relevância até a próxima pessoal falou